A disputa eleitoral deste ano deverá ter Carlos Bezerra como candidato ao Senado da República na chapa de Lúdio Cabral. Ou seja, o Ellington Fagundi ainda não confirmou se fica ou não na base governista, mas os governistas estão tratando de fazer articulações para que o Carlos Bezerra seja o candidato a senador. E o raciocínio do PMDB é simples. O PMDB teria direito à vaga ao Senado se o Silval Barbosa fosse disputar o governo. Aliás, se fosse disputar o Senado. Como o Silval Barbosa não vai disputar o Senado da República, é evidente de que caberia a vaga do Silval a alguém indicado pelo PMDB. Mas o partido não fecha a questão nisso. Se o Bezerra não for candidato a senador, pode ainda ter vaga para o Ellington. Só que aí, Teté Bezerra, esposa do presidente do PMDB, que não será candidata a deputada estadual, deve ser confirmada como vice-governadora na chapa de Lúdio Cabral. Isso tudo leva à seguinte reflexão. O governo, então, está pensando em ter duas candidaturas para enfrentar Pedro Taques. A do Lúdio, com apoio do PMDB, e a do Chico Doutro, com apoio do Partido Social Democrático, o PSD. Um abraço e até amanhã.